E aí manos, tudo bom? Ó, seguinte, você que já viu esse título, estou aqui com o Pedro Oi Pedro, tudo bem com o senhor? E aí galera, tudo bem? Pedrinho do canal, é, Pedro, como é que é? Mine with Pedro Mine with Pedro, olha aí Entra lá no canal do Pedro, é o melhor jogador de Minecraft do Brasil Olô, quem? Exatamente Peguei pesado nessa, mas enfim Agora? Não é Minecraft, não importa Galera, você já viu o título do vídeo, já deve Se você gosta de No Man's Sky, já deve estar já me xingando Falando, ah, tá falando do jogo que eu amei e vou dar dislike Eu não estou falando que o jogo é ruim Vou falar, o que vamos falar aqui neste vídeo agora É uma junção de coisas, né? Que mostra que o No Man's Sky não é multiplayer Isso é uma grande mentira, né? Que é uma coisa que os produtores venderam Pedrinho, você que é um cara mais antenado O que que o Sean Murray, que é o criador do jogo, né? O Sean Murray É o criador, é o desenvolvedor É o cara importante lá dentro Do jogo Ele é a cara do jogo, né? Ele é a pessoa que representa o jogo Exatamente Se ele é o dono, o que que ele é, não importa O que importa é que ele fala pelo jogo Exatamente E vocês devem ver que minha facecam inclusive está maior Porque aqui o foco não é o gameplay O jogo está rodando aí de fundo, mas whatever Sean Murray falou Falou com todas as palavras Que o jogo é sim multiplayer Certo? Então eu vou colocar para vocês aqui o meu vídeo Vou deixar o link aí na descrição também Do Sean Murray Vocês podem ver que o título é Sean Murray Lying Por que aconteceu? Eu e o Pedro estávamos aqui conversando Eu e o Pedro e o Serinho também Estavam na hora E aí eu levantei o questionamento Eu falei, mano, e se esse jogo no final das contas Não for multiplayer, né? E o Pedro até virou para mim e falou Mano, vai ser a maior trollada Da história dos games Né? Porque eles vendem como multiplayer E aí o motivo da gente estar puto É essa entrevista que eu vou dar play agora Se liga Eu vou fazer no real time Traduzência Que delícia Translation Traduzência Então, ele está falando A gente vê nós mesmos Ele falou, não, você não vê Mas o único Então ele acabou de falar Você não se vê, certo? Não tem um reflexo Você não vê seus pés O único jeito de você saber a sua aparência É se outra pessoa te enxergar De outra pessoa te ver Em programas diferentes Aí, ó Nossa, que ódio Nossa, que ódio desse maluco E aí o apresentador do programa perguntar Então tem chance de você Então você consegue encontrar com outras pessoas Você consegue encontrar E ele fala Sim, mas é muito raro Porque tipo Porque eles ficam apoiados Nessa parada tipo assim De porra, são 15, 5 milhões de paralelitas Qual que é a chance das pessoas estarem No mesmo planeta Na mesma hora Na mesma galáxia Na mesma galáxia Na mesma galáxia A chance de encontrar Na mesma galáxia Já é impossível No mesmo planeta Na mesma hora É mais difícil ainda Então eu soltei essa pergunta no ar E o Pedro falou Mano, ia ser a teoria mais bizarra do mundo E aí, Pedro Estamos nesse Reddit Muito maravilhoso Que é o Reddit do No Man's Sky Certo? Certo E o que que tá falando no Reddit? É, quando eu fiquei curioso Pra isso A primeira coisa que eu fui Foi me jogar lá no Reddit do No Man's Sky E aí Mano, é um dos primeiros posts Isso aqui tá um caos em Estados Unidos Porque é uma grandissíssima de uma mentira E a discussão começou com Eu estou prestes a encontrar um outro jogador Que é essa discussão aqui I'm about to meet another player Seriously Quando você clica pra abrir Você começa a ver as informações Então ele se teleportou pela primeira vez hoje E o sistema que ele entrou Já tinha sido descoberto pelo user PsytoCat Tá? Esse é o nome do usuário Então ele mandou uma mensagem E pediu pra eles se encontrarem Aí ele editou e falou O meu Twitter está aqui Eu tô tremendo Aí depois ele colocou Estamos os dois na mesma estação Mas a gente não pode se ver Aí ele mandou um update Nós temos 100% de certeza Que estamos na mesma estação E no mesmo lugar E tudo E a gente não consegue se ver Tá? Ah, porra Eles podem estar mentindo E etc Como é que você vai saber se é verdade? Pedrinho, você reuniu provas muito legais Aí eu tenho algumas provas aqui Que eu vou colocando na tela Rapaz, a melhor prova É o ao vivo Já dizia o sábio Fausto Silva Quem sabe faz ao vivo Exatamente Os caras Os dois entraram na Twitch Ao vivo Mostrando Streamando Mostrando que estão na mesma galáxia Que estão no mesmo planeta Na mesma estação No mesmo lugar Da mesma estação Não tem nada Não só não conseguem se ver Como que mais que eles não conseguem fazer? Eles não conseguem Tipo assim Vamos supor Eu quebrei uma pedra no meu planeta A pedra no planeta do outro brother Não quebrou A pedra continua lá As naves passando São diferentes O tempo é diferente Então tipo assim Um tá de dia O outro tá de noite Essa é a primeira tela Que é a prova de que eles estão No mesmo lugar mesmo São as duas lágrimas Os dois caras jogando Vocês podem ver que é o mesmo lugar Exatamente o mesmo lugar Certo? Um foi ó O de cima é o PsytoCat Que descobriu O de baixo é o cara que Tá vendo que o PsytoCat descobriu Aí a gente tem mais uma imagem Que é essa aqui Que mostra que os dois estão No mesmo fucking Na mesma fucking estação No mesmo fucking spot Ao mesmo tempo O de um tá de noite E o de outro tá de dia Enfim Tem mais O jogo é uma mentira É O jogo é uma grande mentira É uma grande Porque o grande ponto do jogo É que era multiplayer O sensacional do jogo Era exatamente Que caramba Eu tô nesse universo Praticamente infinito Com outras pessoas ao meu redor Sim Então É muito difícil Mas vai que eu encontro alguém Não adianta nada Sem encontrar alguém É muito bizarro Porque entre as milhares De coisas que a gente tava falando Nossa, agora que eu vi Que eu deixei o Rainbow Six aberto No mesmo tempo Foda-se A gente tava conversando aqui E a parada mais bizarra É o fato de que eles venderam O jogo com isso Porque assim De fato a gente viu ali Que os planetas realmente São interativos Então se eu fui o primeiro A chegar num planeta De fato Aquele planeta Eu que dei o nome E ele vai ter E outras pessoas vão encontrar Então se o Pedro Entrar na minha galáxia Que eu Ele vai ver que eu passei por ali Vai ter a minha herança Deixada naquele lugar O que já é bem legal Mas É uma grande mentira E o que que é uma grande mentira O fato de falar que as pessoas Se encontram O fato de falar que os jogadores Se interagem Porque onde tudo isso começou Eu tava aqui jogando Questionei E por que que eu questionei Porque quando você tá voando Olha aquele tanto Deixa eu ver se eu consigo Descer da minha nave Se você fica aqui Um monte de nave Fica pousando ao seu redor Quando você tá voando Fica um monte Olha ó Tá vindo uma nave agora ali Se liga ó Ela tá vindo Ela tá indo embora Eu não sei Mas fica um monte de nave Aleatória rodando Mas eu nunca vi um NPC Então o único jeito De você realmente trombar alguém É ser andando Então eu desci da minha nave O cara desceu da nave dele A gente se encontrou aqui Só que mano Primeiro Não ia ter um modo de interação Porque o jogo não tem um VoIP Tudo começa Por esse ponto Muito bizarro Qual a chance mano De você tá passando por nave E você suspeitar Que uma dessas milhares de naves De NPC geradas Randomicamente São de um player E não de um NPC Tá ligado Então eles deixaram Um monte de maneiras De esconder Esse tal multiplayer Que na verdade não existe Que na verdade É uma grande mentira E cara Na lista de mentira Tinha parado da PSN Plus Pedro Como é que ele falou Da PSN Plus Pra jogar o jogo online Porque já vinha com o jogo É É o único jogo Que você não ia precisar De PSN Plus Pra jogar online Então assim Que esse é um negócio Que é desnecessário Não tem por que Contar uma mentira dessa É pra que mentir mano Na moral É ridículo É ridículo Tem um vídeo Eu vou deixar o link aí O post tá gigantesco As pessoas estão muito putas Estão esperando uma resposta Esperando uma resposta Pode ser que eles consertem o jogo Pode ser Eu duvido um pouco Eu não sei se eu consigo acreditar Que eles vão arrumar Acabei de passar uma X-Wing Aqui por mim Pedro Linda inclusive Mas de um NPC Não é de player Porra mano Que sacanagem Que errado velho Que vergonha né Que vergonha É porque assim Não ia perder o apelo do jogo Se fosse Se não fosse multiplayer Sabe É Não precisa diferença nenhuma Não precisava disso Não precisava meter esse louco Do tipo Ah é multi Mano É muito vergonha isso É muito zoado É muito feio E é uma decepção muito grande Eu espero de verdade Sabe o que eu acho que pode ser Pode ser sinceramente Que não é que não seja multiplayer Quer dizer Não é multiplayer agora Tá óbvio isso Pode ser que simplesmente Eles não tenham conseguido Implementar isso No patch original E pensaram assim Vamos soltar o migué De que não é multiplayer De que é multiplayer Mas a gente sabe que não é E aí Quando chegar a hora Que dois players se encontrarem Vai ter passado tanto tempo Que a gente já vai ter soltado o patch Que adiciona o multiplayer de verdade Impossível Eles não achavam Que as pessoas iam se encontrar Tão rápido Pode ter sido isso Ainda é um puta vacilo deles É Mas pode ter sido isso É não só um puta vacilo É um puta desrespeito Eu acho que é um desrespeito Absurdo Com o cliente Barra consumidor Sabe É muito feio Mano É muito feio É muito feio mesmo Isso Repito O jogo não deixa eu de ser bom Eu estou me divertindo muito Eu estou jogando Horrores o joguinho Estou por exemplo Agora aqui Com a minha navezinha aqui Estava voando Explorando Veio esse questionamento Eu soltei Os moleques também começaram A jogar as teorias E cara É muito zoado Eu espero de verdade Que tenha um posicionamento Quem que é? Quem que é a empresa que desenvolveu? Eu nem sei Quem é a empresa que desenvolveu No Man's Sky Cara, não faço ideia Dizem que é a mesma do Destiny Eu não sei quem que é Não, não é Não é a mesma do Destiny Não, não é a mesma do Destiny não É porque o jogo parece muito Destiny Então É Eu queria muito achar Aqui ó Deixa eu ver Tem aqui Não, não tem No Reddit Deixa eu ver Developers Hello Games Hello Games Acho que é o nome Infelizmente é Hello Games Hello Kitty Vamos lá É A importante é o Sean Murray Que está sendo a cara do jogo Que está divulgando isso aí Dar uma resposta Não sei se a Sony Vai querer se pronunciar sobre isso Porque Enfim É Conivente né É conivente Acaba sendo conivente Assim como Nossa Que ridículo Sério É uma vergonha Eu espero de verdade Que o Sean Murray Dê alguma declaração sobre isso Porque o jogo Querendo ou não Agora Mano O jogo é bom Não precisava disso Mas virou uma grande mentira Por causa dessa palhaçada Enfim Manos Queria agradecer o Pedrinho Pela participação Aqui o canal do Pedrinho Estará aí na descrição Ou não Mas aí você procura lá Mine with Pedro Ou no canal do Lipão Ou sei lá Alguma maneira eles acham Como achar o seu canal Senhor Minecraft with Pedro Cara Se você achar Te dou um biscoitinho Porra Olha aí rapaz No Minecraft Então é isso aí Se você gostou Deixe seu joinha Seu favorito Deixe em sua sugestão Também sobre o caso Vou deixar os links Que comprovam tudo Aí na descrição Então não tem muito O que argumentar aqui Como eu falei Eu não acho que o jogo Perca a qualidade Por causa disso Mas é ridículo É feio A mentira E eu realmente Pede só credibilidade Nossa Credibilidade Perdida demais Destruída Mano Eu não ia saber onde enfiar minha cara Se as pessoas tivessem descoberto esse migué Sério É muito feio É muito feio mesmo Mas enfim Vamos ver O jogo ainda tem muito potencial Vamos ver o que eles vão fazer Mas é isso aí Muito obrigado por ter assistido Deixe seu joinha se você gostou Um abraço Até a próxima E valeu E valeu Tchau 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 Tchau